E aí, como é que você vai fazer? Onde está o seu Deus? Vamos ver se Ele pode se livrar agora É milhão, a esperança acabou junto com você Essa cova é o seu fim, era o que nos inimigos esperava Mas meu Deus mandou seu anjo forte E fechou a boca dos heróis para que não me fizesse tanto algum Passei na noite nessa cova, mas estou saindo o vencedor E os meus inimigos foram destruídos da maneira que eles prepararam pra mim Ele livra e salva Nossa imagem maravilha no céu e na terra Eu sou mais que vencer O Deus me dá uma alma, meu Deus O Deus me dá minha alma, meu Deus E aí, como é que você vai fazer? Onde está o seu Deus? Vamos ver se Ele pode te livrar agora A esperança acabou junto com você Essa cova é o seu fim É o que te iríamos esperar Mas meu Deus mandou seu anjo forte E fechou a boca dos leões Para que não me fizesse nada algum Passei na noite nessa cova Mas estou saindo vencedor E os meus inimigos foram destruídos Na radia que eles prepararam pra mim Ele livra e salva Faz imagem maravilha no céu e na terra Eu sou mais que vencer O Deus me dá minha alma, meu Deus 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 Tira o pé no chão, após os caminhos cantando Oh, 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 oh Ele livra e salva Trás de trás, maravilha, mistério da terra Eu sou mais que o crescer Toma o meu de dar minha alma, meu bem Tira o pé no chão, não vou dar o meu lugar Oh, 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 oh Ele livra e salva Trás de trás, maravilha, mistério da terra Eu sou mais que o crescer Toma o meu de dar minha alma, meu Deus O meu de dar minha alma, meu Deus O meu de dar minha alma, meu Deus